Fala pessoal, aqui é o professor Tiago e este é o canal Físico-Química em 5 Minutos. No vídeo de hoje vamos responder a seguinte questão, o que é entalpia? Para introduzir o conceito de entalpia, vamos considerar o seguinte processo. Consideremos então um gás no recipiente, contendo um pistão sobre ele, e que esse gás recebe calor de maneira reversível. O que significa reversível, nós vamos ver em mais detalhes em outro vídeo. Aqui para a gente importa apenas que a gente vai considerar que esse gás vai expandir a pressão constante e que em cada etapa do processo ele estará em equilíbrio. O que nós precisamos analisar para definir o conceito de entalpia é como varia a energia interna do gás neste processo. Sabemos da primeira lei da termodinâmica que Du vai ser igual a DQ mais DW. Alguns livros usam menos DW dependendo da convenção. Então, escrevi aqui para o nosso sistema Du é igual a DQ, com P subscrito para enfatizar que é um calor trocado à pressão constante, menos PDV, estou enfatizando que estamos desprezando qualquer trabalho extra. Eu vou trabalhar aqui nesta equação para tentar isolar o calor à pressão constante. Então, inicialmente, vamos integrar os dois lados da equação. Lembrando que U e V são funções de estado. Portanto, a integral de Du e de DV vai resultar em ΔU e ΔV, respectivamente. Por outro lado, calor é uma função B'. Inclusive, alguns livros utilizam um símbolo diferente para o diferencial de calor. A integral de DQ entre o estado 1 e 2 é simplesmente Q, ou seja, o calor envolvido no processo. Então, nós podemos escrever que U2 menos U1 será igual a QP menos P, que multiplica V2 menos V1. Podemos rearranjar essa equação e isolar o QP, como escrito aqui. Essa equação pode ainda ser rearranjada e escrita da seguinte forma. QP é igual a U2 mais P2V2 menos U1 mais P1V1. Aqui eu chamei o P que multiplica o V2 de P2 e o P que multiplica V1 de P1. Evidentemente, P2 é igual a P1, mas é interessante escrever assim, porque fica mais claro que QP é igual a ΔH, ou melhor, ΔU mais PV. É nesse contexto, nesse momento, que se define a propriedade entalpia. Vamos definir a entalpia simplesmente com U mais PV. Esse símbolo de três barras horizontais dá a definição do termo, significa idêntico a. Portanto, a definição de entalpia é U mais PV, de tal forma que o calor trocado à pressão constante pode ser dito igual a ΔH. Portanto, a entalpia H é simplesmente U mais PV. A gente pode dar essa definição matemática mesmo, não precisa ficar procurando analogias. Entretanto, é interessante observar que U tem a unidade de energia, o produto PV também tem a unidade de energia, como mostrado aqui. Algumas unidades comumente utilizadas, Pascal vezes metro cúbico, lembrando que Pascal nada mais é do que Newton por metro quadrado, ou seja, força por área, o que resulta em Newton vezes metro, que é joule. Você pode lembrar daquela fórmula do trabalho, força vezes deslocamento, Newton vezes metro, que resulta em joule. Portanto, a entalpia tem a unidade de energia. A grande utilidade da definição de entalpia reside no fato de que o ΔH é o calor trocado entre sistema e vizinhança à pressão constante. Essa é a grande utilidade da entalpia. A gente vai ver que a gente pode aplicar a entalpia em qualquer tipo de processo, mas a definição surge desse contexto. Como U, P e V são funções de estado, a entalpia também é uma função de estado. Isso é muito importante, porque você pode ter se perguntado o seguinte, a entalpia foi definida para um processo reversível e para processos irreversíveis. Para qualquer função de estado, o Δ vai ser o mesmo, seja qual for o caminho. Portanto, a gente pode, para qualquer processo, imaginar um processo alternativo hipotético com os mesmos estados inicial e final que o Δ da função de estado vai ser o mesmo. Por exemplo, consideremos que o sistema muda do estado 1 ao estado 2, como mostrado aqui nesse diagrama, de entalpia por caminho da reação. Vamos considerar aqui um processo marcado pela flecha amarela e reversível do estado 1 ao estado 2. Mesmo a entalpia sendo definida para um processo reversível, eu posso imaginar um processo alternativo qualquer do 1 até o 2, como mostrado aqui pela seta azul. A gente observa que o ΔH dos dois processos é o mesmo. Então, a gente vai ver em outros exemplos que a gente pode, para qualquer processo, tendo os estados inicial e final, imaginar um processo alternativo e calcular o ΔH para esse processo. Para terminar, um ponto muito importante. Não confundir entalpia com calor. Entalpia é uma função de estado que é igual a U mais PV. Calor é a energia térmica em trânsito, só existe no processo. É o ΔH, a pressão constante, que é o calor do processo. Ok? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e fique ligado nas novidades. E aí